O cheiro tá delicioso, senhora Cezé. Marinette, pode me chamar de Marlena. Depois me fala se gostou da minha comida, tá bem? Se esconde, Trix. Ah, Lia, ninguém pode ver a Trix. Ela é segredo. Sério? E por que ela é um segredo, hein? Ladybug? Ladybug? Por que tá me chamando de Ladybug? Eu não sou a Ladybug, eu me chamo Marinette. Sou uma menina como as outras. Marinette, todo mundo sabe que você é a Ladybug. E só de pensar que você fica insistindo em blá, 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 a identidade tem que ser secreta, blá, blá, blá. Senão eu não posso dar o Miraculous pra você. Eu seria uma Ladybug bem melhor. Que guardia ridícula pros Miraculous. Totalmente ridícula. A Lia, o que ela tá fazendo na sua casa? Ah, valeu por ter vindo, Shadow Moth. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, A Lia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. A Lia? Isso é impossível. Tiki, transformar. Tiki? Não devia ter confiado na Alia, Marinette. Veja pelo lado bom, My Lady. Agora que não tem mais segredos, podemos ficar juntos. Isso é um pesadelo. Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. É isso que você ganha por me deixar com a Alia. Tiki, eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Do que você tá falando, Marinette? Eu tive um pesadelo, foi horrível. A Alia tinha contado tudo pra todo mundo e o Shadow Moth tinha pegado a caixa dos Miraculous.